E aí gente, hoje eu tô aqui pra responder uma tag que tá rolando aí na internet Eu fui convidado pela Gi do Receita de Minutos que respondeu E chamou a gente aí do canal Rango pra gravar isso também A tag chama Curiosidades Comida e Cozinha São 10 perguntas, ó, vamos lá Conte como foi sua experiência mais desastrosa na cozinha Acho que eu já tive várias, mas uma que marcou mais Foi no jogo de panela, que foi há um ano atrás, lá na Ana Maria Braga E a minha sobremesa ficou horrível Então assim, eu errei, eu coloquei açúcar a mais E aí foi, talvez ali não foi tão desastrosa Essas coisas de gente que pega fogo, que derruba e que queima Mas ficou assim, como desastrosa pelo fato em si, foi bem marcante Quais os três utensílios que você mais utiliza na cozinha? Faca, utensílio eu uso muito fuê pra bater alguma coisa Faca e garfo, né? Com certeza, não sei se o pessoal vai falar garfo e colher, mas pelo amor de Deus É o que mais usa Qual utensílio ou eletroportátil você considera mais útil na sua cozinha? Utensílio eu já falei, eletroportátil? Liquidificador? Acho que tem muita coisa que não dá pra fazer se não tiver Com qual tempero e especiaria você não vive sem? É, pimenta do reino, certeza Qual comida o ingrediente mais exótico que você já comeu? Eu comi carne de jacaré Inclusive foi até pra uma gravação do Rango Exótico no nome, porque o paladar dele é bem tranquilo De exótico, não sei Não sei, acho que eu não... Brasileiro tem muita coisa exótica, né? Tipo, o caldo de mocotó é exótico pra mim Se você pudesse cozinhar para uma celebridade, qual seria? Silvio Santos Sétima aqui Qual prato você viu em um filme, programa ou seriado de TV Que te fez ficar com muita vontade? Eu acho que foi uma pizza Eu não vi o filme inteiro, mas a minha esposa tava vendo um filme É com a... Não sei o nome da atriz Acho que chama Comer, Rezar e Amar Com aquela atriz que fez uma linda mulher E tem uma hora que eles comem uma pizza Napolitana lá E aquela pizza Acho que assim, de ver filme foi uma das coisas que eu mais fiquei com vontade de comer Na hora, assim, acho que foi isso Tem alguma coisa que você gostava de comer quando era criança e hoje não gosta mais? Acho que eu comia muita fruta quando eu era criança E hoje em dia não... Não como tanto, né? Nem que não gosta Que fui perdendo com o tempo, com o hábito Se você fosse escolher um prato para representar a sua personalidade, qual seria e por quê? Olha, eu acho que não é bem um prato, mas assim, se eu fosse, de repente, um churrasco Esse churrasco é um negócio que você reúne a galera para tomar cerveja, é legal A gente tem um programa de cerveja aqui também no Rango Dá uma clicada aqui, tem o link na descrição, inclusive, se você quiser conhecer Mas acho que é isso Eu acho que para mim comida está muito relacionada com receber amigo Porque para comer sozinho você faz um miojo em casa Então eu acho que seria uma dessas coisas para você receber uma galera Acho que uma churrascada, uma feijoada Uma coisa por aí E a última aqui, bolacha ou biscoito? É claro que é bolacha E eu vou fazer o seguinte Eu vou indicar agora para responder também essas 10 perguntas A Tati do Panela Terapia O link está aqui na tela e está aqui na descrição também E eu estou aqui na Casa do Alemão A gente está gravando Mania de Boteco hoje Já se inscreve, o link também está aqui embaixo Para vocês se inscreveram no nosso canal Mania de Boteco Eu vou chamar o alemão também para responder Que vai dar uma vacalhada nessa brincadeira A gente fez ficar Obrigado, foda